Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. A Ilha da Perdição Era uma noite sombria e nevoada, quando um grupo de cinco aventureiros decidiu embarcar em uma jornada tenebrosa para uma ilha desolada, situada a horas de distância da costa. O rumor que cercava aquela ilha era o de um lugar amaldiçoado, carregado de lendas sinistras e mistérios insondáveis. Intrigados e corajosos, eles ansiavam por explorar suas profundezas obscuras. Os protagonistas desta história eram, e Vitor, o líder destemido do grupo, possuía uma paixão pelo desconhecido que beirava a obsessão, Isabela. Sua companheira destemida, dona de uma mente afiada e curiosa, capaz de desvendar segredos. Theo, o melhor amigo de Vitor, um espírito brincalhão e zombeteiro, que se escondia atrás de um humor cínico. Sofia, a irmã de Theo, de beleza enigmática e carisma envolvente. E Renato, o primo de Sofia, um indivíduo taciturno e introvertido. Eles atracaram na ilha em meio à escuridão, enfrentando ondas ferozes e ventos uivantes. Após amarrar o barco em uma enseada sombria, eles desembarcaram na areia úmida. Cada um carregava consigo mochilas carregadas de comida, água, lanternas, facas afiadas e uma única tenda. A intenção era passar a noite na ilha, retornando-a ao continente ao amanhecer. Caminharam pela praia, adentrando o interior da ilha até encontrarem um lugar plano e ressequido para montar sua única tenda. Acenderam uma fogueira, cujas labaredas tremulavam como espectros famintos. Ali, à volta das chamas dançantes, começaram a compartilhar histórias sinistras, alimentando a aura sombria que permeava o local. Vocês já se perguntaram por que chamam essa ilha de gailha da perdição? Perguntou Isabela, sua voz tremendo levemente. Vitor ergueu uma sobrancelha, indicando que estava interessado na história. Sofia olhou para Isabela, uma pitada de curiosidade nos olhos, enquanto Renato permanecia imóvel, seu olhar distante. Isabela prosseguiu, há lendas que falam sobre tribos antigas que habitavam esta ilha. Tribos que realizavam rituais obscuros e sacrifícios humanos em nome de um deus maligno conhecido como Malachar, que exigia sangue e almas em troca de poder e riqueza. Estas tribos, atraídas pelo poder demoníaco, capturavam os incaldos, sequestrados de outras tribos ou de navios que ousassem se aproximar. Os infelizes eram levados para um templo macabro, entranhado na densa selva da ilha, onde eram sacrificados em nome de Malachar. Dizem que este templo ainda está oculto nas profundezas da floresta. Uma tensão pesada se estabeleceu no grupo enquanto Isabela narrava essa história sinistra. — Isso é apenas uma história para assustar crianças, certo? — murmurou Renato, buscando um consolo na racionalidade. Isabela manteve o olhar fixo na fogueira e continuou, e há mais. Dizem que os colonizadores europeus, em tempos remotos, desembarcaram nesta ilha. Eles descobriram as práticas horrendas das tribos e decidiram pôr fim à barbárie. Uma batalha feroz se seguiu, resultando na morte da maioria dos nativos. Os poucos que sobreviveram recuaram para o templo, onde se trancaram. Os colonizadores tentaram invadir, mas algo terrível aconteceu. Gritos angustiados ecoaram na noite, como se os próprios demônios os torturassem. A solução foi adiar fogo ao templo, selando o destino dos nativos. Antes de morrerem, entretanto, amaldiçoaram a ilha, rogando a vingança de Malachar sobre todos que ousassem pisar em seu solo sagrado. A fogueira creptava, e todos encaravam as sombras que dançavam à sua volta. Bruno, que sempre duvidara das histórias sombrias, rombou, Que bobagem! Essa ilha não é amaldiçoada. É apenas uma ilha com árvores, animais e pedras. Nada sobrenatural. Essas histórias são para crianças assustadas. Os outros concordaram com Bruno, Tentando despejar um pouco de racionalidade sobre a aura macabra que pairava. Mas Vitor, o líder destemido, Tinha uma paixão ardente por desvendar mistérios. Eu, por outro lado, desejo explorar cada canto desta ilha, Descobrir seus segredos ocultos. Amanhã, vamos ao templo. Quem sabe o que encontraremos lá? A tensão no ar era palpável, mas todos concordaram em seguir Vitor. Isabela seria a fotógrafa oficial, encarregada de registrar cada acontecimento. Com um sorriso forçado, Sofia concordou, embora ainda temerosa, Tudo bem, então. Espero que vocês estejam certos, e que essa ilha não seja amaldiçoada. Apagaram a fogueira, mergulhando na escuridão da noite. O vento uivava como um lamento distante, Enquanto a floresta circundante se tornava mais densa e ameaçadora. Mas o que eles não sabiam era que algo os observava na penumbra. Uma presença oculta, Movendo-se silenciosamente através da vegetação, Aproximando-se furtivamente de sua tenda. Era uma entidade antiga, Com olhos vermelhos cintilantes e presas afiadas. Estava faminta, sedenta por vingança. Era a malachar. E estava pronto para revelar sua ira em um desfecho macabro. A maldição desperta. A noite se estendeu, E a lua lançou uma pálida luz sobre a ilha. O grupo de aventureiros descansava na tenda, Envolto por um silêncio quebrado apenas pelo sussurro do vento e o murmúrio das ondas distantes. Todos estavam inquietos, Submergidos em sonhos perturbados. Foi então que um ruído estranho rompeu o silêncio, Um arranhar sutil e inquietante nas bordas da consciência deles. Parecia um lamento, Um rosnado distante que ecoava na escuridão da floresta circundante. Os olhos de Vitor se abriram, E ele se levantou devagar, Como se fosse guiado por uma força sobrenatural. Ele saiu da tenda, Ignorando a voz da razão que clamava para que não fosse. Na penumbra, Vislumbrou uma figura esguia, De pele coreácea e olhos vermelhos cintilantes. Era Malachar, O deus maligno que havia aterrorizado a ilha por séculos. Vitor, Dominado por uma curiosidade mortal, Se aproximou. Malachar emitia um sussurro gutural, Uma língua antiga e arrepiante. Foi então que Vitor entendeu, As lendas eram mais reais do que imaginava. O deus maligno não tardou em estender um dedo esquelético em direção ao líder ousado. Uma corrente de sombras envolveu Vitor, Arrastando-o em direção ao coração sombrio da floresta. Ele gritou, Mas seus amigos estavam presos em um pesadelo profundo, Incapazes de ajudá-lo. Enquanto isso, A tenda se agitou, Estremecendo com uma força desconhecida. Isabela acordou sobressaltada, Vendo a fogueira retomar vida em um espetáculo terrível de chamas vermelhas e olhos demoníacos. Téo, Sofia e Renato se debateram em um pesadelo compartilhado, Vendo visões horrendas de sangue e sacrifício. Isabela, Desesperada, Correu em direção à floresta escura, Seguindo os ecos dos gritos de Vitor. Ela mergulhou nas sombras, Sua lanterna tremulando à medida que seguia em direção ao coração tenebroso da ilha. Lá, No antigo templo escondido, Encontrou Vitor, Imóvel e bálido, Cercado por sombras grotescas. Malachar riu, Uma risada cruel e antiga, E então, Com um gesto, Fez com que as sombras se unissem a Vitor. O líder destemido se tornou um servo sombrio, Obedecendo aos comandos do Deus Maligno. Isabela, Com o coração gelado, Sabia que a única maneira de derrotar Malachar era romper a maldição que aprisionava a ilha. Em um ato de coragem, Desafiou o Deus Maligno e brandiu uma adaga de prata em direção ao templo. Com uma oração desesperada, Ela rasgou o véu entre os mundos e lançou a adaga contra o altar profano. A escuridão tremeu e se desfez em chamas. O templo ardeu em uma conflagração sinistra, Consumindo Malachar e libertando Vitor do domínio sombrio. O Deus Maligno soltou um grito de agonia antes de ser reduzido a cinzas, Dispersando-se ao vento noturno. A ilha estremeceu, E a maldição que assolava por séculos foi quebrada. As sombras se afastaram, E o pesadelo chegou ao fim. Vitor, agora livre da influência sombria, Abraçou Isabela em gratidão. Ao amanhecer, Os aventureiros deixaram a ilha. A aurora banhou a paisagem com uma luz dourada, E a ilha parecia transformada, Desprovida de sua aura sinistra. Eles olharam para trás, Sabendo que haviam enfrentado o terror mais sombrio e emergido como heróis. No entanto, Eles nunca esqueceriam a ilha da perdição e os horrores que encontraram lá. A maldição havia sido quebrada, Mas as marcas da experiência permaneceriam para sempre em suas almas. Eles partiram, Deixando para trás uma ilha que nunca mais seria chamada de amaldiçoada, Mas que nunca perderia seu passado de terror e mistério. E assim, A história sombria da ilha da perdição continuaria a assombrar os corações corajosos Que ousassem desafiar seu enigma macabro. Enquanto os aventureiros deixavam a ilha da perdição, A maldição, Longe de ser quebrada, Se fortalecia na escuridão. O que eles não sabiam era que Malachar, O Deus maligno, Nunca podia ser verdadeiramente destruído. Em vez disso, Ele tinha encontrado um novo hospedeiro na forma de Vitor, Que agora era uma marionete das sombras. Vitor, Uma vez o líder destemido, Agora estava dominado por Malachar, Cujo desejo de vingança era insaciável. Ele havia se transformado em um monstro sombrio, Com olhos vermelhos e um sorriso perverso que deixava um rastro de terror por onde passava. O restante do grupo, Alheio a terrível transformação de Vitor, Partiu acreditando que haviam triunfado sobre o mal. Eles não perceberam que a ilha não os deixaria escapar tão facilmente. A cada passo que davam na praia, A areia se transformava em uma substância pegajosa, Arrastando-os de volta em direção à floresta escura. Isabela, Del, Sofia e Renato se debatiam, Impotentes, Enquanto a ilha revelava seu verdadeiro poder. A vegetação se fechava sobre eles, Transformando-se em serpentes negras que os envolviam. Uma risada sinistra ecoou pela ilha, A voz de Malachar emergindo do próprio solo. Eles pensaram que poderiam escapar, Pensaram que poderiam quebrar minha maldição, Ecoou a voz de Malachar. Mas eles são meus prisioneiros agora, Como todos os outros que ousaram desafiar esta ilha amaldiçoada. A escuridão se fechou em torno do grupo, E suas vozes se transformaram em gritos desesperados. A ilha tinha consumido suas almas, Acrescentando-os à legião de condenados que vagava pela eternidade, Servindo a Malachar. A ilha da perdição permaneceu envolta em mistério e terror, Um lugar onde a maldição sombria nunca poderia ser quebrada. Ela continuou a atrair aventureiros corajosos, Seduzindo-os com promessas de segredos macabros e mistérios profundos. Mas a verdade sobre a ilha estava oculta nas sombras, Aguardando o próximo grupo de exploradores que ousasse desafiar seu poder. E assim, a ilha da perdição permaneceu como um pesadelo eterno, Onde a maldição e o terror eram os únicos senhores, E todos aqueles que ousavam pisar em seu solo sombrio eram condenados a um fim macabro e inescapável. Fim Se gostou, deixa o like e um comentário, E não esqueça de se inscrever no canal.